Obrigado a vocês todos aí, principalmente vocês de todos os lugares do Brasil, né? Mandando os vídeos para que a gente possa repostar no Crack Raiz do meu canal. Vai mandando aí, vai dando o nome da sua cidade, os lances bizarros, os gols e tudo mais, para que a gente possa aí, ó. A gente já vai no primeiro aí. Aí o cara bateu os tiros de meta com a perna esquerda, aí jogou, deu o corte, librou um, librou dois, librou três. Pô, golaço, golaço, hein? A estrada no fundo, o ônibus passando. Na verdade o zagueiro está de sacanagem, né, meu? O outro zagueiro, esse agora, ó, esse aí, ó. Ah, deixou passar, velho, está de sacanagem. Vamos lá. Caraca, que golaço bonito, eu gosto de gol assim, cara. É ali então, tá vendo ali, ele vai na torcida, o menino bate no peito. Aí a torcida ali, os caras do samba, secol. Secon, aí, ó lá. Logo, logo isso vai virar um condomínio, né? Porque lá no fundo já está tendo, né? Ó lá, vão tirar o campo do futebol, talvez esse seja o último jogo desse pessoal. Aí o goleirão, ó lá, Cascão. Aí, ó, vai fazer merda. Nossa, ela deu uma caneta, velho. Ah, não, vai dar outro, não. Não, não. Que isso, velho. Ó o Vessone, velho. Vai. Nossa, que do car... Por que esses riscos? Ah, não, isso aí é a rede. É a rede tudo furada lá. Agora que eu vi que eu pensei que era o celular. Nossa, que goleiraço, velho. Se ele toma o gol, ele está... Ele deu duas canetas. Nossa, que isso, que vergonha para o atacante, hein? Que vergonha para o atacante. Camisa 10, deu a lambreta, pá, bateu. O goleirão foi na primeira curva, tomou o gol. Ó, você vê que ele vai na primeira curva, quer ver, ó? Olha o goleiro, ó. Olha o goleiro, ó. Na hora que ele dá para a esquerda, a bola vai para a direita e ele toma o gol. Olha lá, o número 7. Mete a bola para o outro lado. Domina. Arapuã, vai bater. Caraca, que golaço. Golaço. Arapuã e Fast Pan. Olha lá. É ali em Santo André? Arapuã, o grupo Arapuã. Que é em Santo André? Talvez seja. Nossa, que gol bonito. Eu gosto de gol assim. Golaço. De Mizuno. Os caras na Vazia hoje jogam de Mizuno, de Nike, né? Olha lá. A chuteira dele, eu acho que é Tiger. Golaço. Gol bonito. Parabéns aí, o Arapuã. Ó, vamos lá. A gente está continuando. A gente vai ter um troféu. Aí a gente dá um troféu para o Raiz e a gente traz ele nos donos da bola para o cara assistir. Para a gente escolher o melhor. Fique com a gente no Futebol Raiz. Fique com a gente no Futebol Raiz. Fique com a gente no Futebol Raiz.